Boa tarde, Vera e Patrícia. Obrigada por estarem hoje aqui no Pessoa Camões connosco. Tenho aqui umas pequenas questões. Pode ser que vocês me consigam esclarecer. Então, como nasceu a Desassossego? Bom, a Desassossego nasceu, como nós que o criámos, na verdade. Nós, após terminarmos o curso, deparámos-nos com a dificuldade de encontrar um estágio e um trabalho e pensámos que, se calhar, em vez de ficarmos sentadas à espera ou irmos para uma ou outra área que não aquela para a qual estudámos, tentarmos nós criar o nosso projeto e tivemos algum apoio familiar e tivemos apoio também de alguns professores, nossos antigos professores de faculdade, que tem sido muito importante. e também da ordem dos psicólogos. Sim. Então, e o que é que podemos encontrar na Desassossego? Quem é que nos ajuda? Então, na Desassossego podem encontrar serviços, nós estamos as duas, podemos as duas. Podem encontrar serviços com avaliações psicológicas. Também fazemos avaliações a nível mais vocacional. Fazemos o acompanhamento psicológico para crianças, adolescidas e adultos. E também, então, as questões mais a nível formulativo. Foi o facto que temos vindo aqui, realizar esta palestra, que esperamos que seja a primeira etnia. Então, e quais são os objetivos da Desassossego? Bom, a principal motivação, para além de nós arranjarmos um posto de trabalho, mas a principal motivação da Desassossego tem a ver com nós sentirmos que a psicologia continua a ser uma coisa pouco acessível. É um bocado elitista, não é? Porque, sobretudo, a psicologia é mais ligada à psicanálise, que requer alguma frequência e que é mais acumulada. E ainda bem. E que isso requer alguma disponibilidade financeira que cada vez mais é difícil. E, portanto, está com o que foi acessível ao público em geral. E o que nós tentámos foi, precisamente, tornar a psicologia mais acessível. Portanto, nós temos um valor base. Mas tentámos criar, e já criámos, protocolos com empresas em que oferecemos os nossos serviços a preços que as pessoas possam comportar. DOR. Hoje em dia, é dor. É dor. Porque a paz hoje em dia só quer humor canal. Mas, para a felicidade, quando não quer isso humor canal. Mas, é com dor. Não é? Eu acho que o humor é uma coisa que se vai construir com o tempo. E cada pessoa sente o que... O que sempre foi uma pessoa. Uuuuh! É uma relação que se vai construir com o tempo. Quando falam de amor, as pessoas dizem logo, tipo, numa relação. Eu acho que não é que não tem nada a ver. Pode ser amor de família, de irmão, amigos. É... Eu vou! O que é que gostariam de realçar sobre o amor? Sobre o amor... Eu também. Sobre o amor. O que nós queríamos evidenciar neste caso, é que é importante chegar... para todas as pessoas, sejam adolescentes, adultos, crianças, que o amor há várias formas de amar. E que o amor é muito subjetivo, não há uma definição concreta de amor. E o amor também está presente, tanto a nível que nós estamos habituados a falar um amor romântico relativamente aos casais heterossexuais e trazemos também esta parte dos casais homossexuais para trazer também, explicarmos o quanto é importante, porque o amor é igual para todos. Não existe género, não existe orientação sexual que defina se ama ou não ama. E felizmente nós temos percebido que as novas gerações, esse preconceito, tem vindo a desvanecer e isso é muito positivo. Eu percebi que nós não temos bem noção do que, primeiro, tudo o que é uma geração. E para além disso, nós temos, nós somos uma geração com características muito especiais e bastante marcadas. E nós não temos noção disso. Eu acho que se aprofundássemos aquilo que nós somos, entre aspas, obviamente, e aquilo que nos caracteriza, acho que nós podíamos pegar nas coisas boas disso e desenvolver e procurar-se melhor. E com este trabalho e quando eu estava a falar e falei do empreendedorismo e do ativismo e tudo isso, eu procuro é que com que as pessoas ouvissem aquilo e pensassem que se calhar os outros têm as mesmas ideias que eu, porque não juntarmos e fazermos algo melhor. E foi bastante interessante porque eu encontro-me com muitas coisas, mas também encontro-me com coisas que não concordava e então ter esse choque, esse conflito de ideias. Costumais ser coisas que não concordavas e que passaste a ter uma interpretação mais crítica sobre elas ao fazer o trabalho. Eu li muitos testemunhos de pessoas mais velhas de outras gerações que diziam que nós éramos uma geração que não sonhava e que não tinha ambições e que se deixava andar. E isso não é verdade, nós temos uma consciência daquilo que se está a passar e procuramos melhor. Só que temos aquelas barreiras, como eu referi no trabalho, por exemplo, o desemprego, a precariedade, etc. E eu não concordei com isso porque apesar de nós não mostrarmos que temos as nossas ambições e que apesar de não mostrarmos que às vezes sermos um... Não é infantis, mas é deixarmos andar um bocado não significa que não nos preocupemos com as coisas e que não procuramos ser melhores e isso, pronto, a que eu não me concordasse com esses fatos. E foi aí que eu não concordei. Olha, por exemplo, o apego à internet e às redes sociais, eu acho que há um exagero por parte das outras gerações em relação a isso. Eu acho que nós somos apegados às redes sociais, é verdade, só que sabemos distinguir as coisas. O que é que tu antevês para o funcionamento da próxima geração, a tal geração alfa? A geração alfa? Como é que será? Não... Eu acho que vai ser uma geração... Eu já considero que a nossa geração é uma geração sem rótulos e que... E que tem a sua opinião, mas ouve os outros e tem uma ideia mais social. Eu acho que a nossa geração acredita profundamente que se nós mudarmos a nível social e se nós aceitarmos todos como eles são e todos nós teremos os mesmos direitos e as mesmas liberdades, o nosso futuro vai ser melhor. Eu acho que a próxima geração vai ser, literalmente, aquela geração que nós meninas, que vai nascer e não vai ter logo... Tu tens de ser isto ou tens de ser aquilo ou tens de agir desta forma. Vai ser uma geração com mais liberdade para se mostrar e para inovar e para pensar melhor. Eu acho que isso também vem um bocado desta geração e da procura dos direitos e das liberdades. E assim, alguns temas sobre essa inovação futura da geração alfa? Muita, por exemplo, a homossexualidade, a adoção gay, que agora se fala muito e que muita gente não concorda. Eu acho que, por exemplo, as gerações mais velhas são um bocado contra a adoção gay e a nossa geração é mais apologista para isso, porque sabe que só traz vantagens e também uma liberdade para falar de assuntos que são um bocado tabú, como, por exemplo, a homossexualidade não é tanto, mas, por exemplo, o aborto, por aí, não me está a vir mais, mas também, por exemplo, a nível ecológico e a nível ambiental, acho que também vai ser uma geração, se calhar, mais preocupada, porque está cada vez mais dentro de cada um de nós termos essa preocupação também com os animais e tudo isso.